E aí Kamikaze, beleza? Mais um vídeo pra vocês, hoje eu vim falar sobre os banimentos que ocorreram no Pokémon GO E sobre os motivos pelos quais não foi por causa da atualização nova do aplicativo Foi outras coisas que vieram antes disso, mas eu fiz uma listinha pra vocês Eu vou citar alguns motivos pelos quais não adianta continuar usando o emulador de Android pra jogar Pokémon GO Enquanto esses aplicativos não receberem algum tipo de atualização Então vamos lá Como vocês podem ver aqui na tela, eu deixei um print do que seria o ID Device O ID Device é como se fosse um RG do seu Android Então ele, junto com outras coisas do seu celular, ele vai identificar que seu celular é um celular de verdade Que não tá usando nenhum tipo de configuração fora do padrão que o fabricante determina Então o aplicativo do Pokémon GO, junto com esses dados, envia pros servidores da Nike Faz uma verificação prévia e você é sinalizado no servidor como um possível trapaceiro Então por isso que você é banido Então é assim, o Nox ou então o BlueStick Ele não tem esse ID Device Então você vai ser facilmente detectado Então não adianta Pode ter aplicativos que mudam esse tipo de coisa Eu vou tentar descobrir Se eu souber de algo, eu vou passar pra vocês Vamos ficar aí aguardando alguma atualização E o Nox, o que ele apresentava? Ele aparecia o ID Não esse como vocês podem estar vendo aqui na tela Ele aparecia tipo um ID desconhecido Não é reconhecido pelo Android Então isso aí é facilmente detectado pelos servidores da Nike Eles ficam rodando um algoritmo novo pra detectar Por isso que pessoas que mesmo que não fizeram teleporte antes Agora estão recebendo um banimento Porque fica num histórico Que você fez o teleporte, algum tipo de coisa Inclusive, até quem não fez o teleporte Configurou lá a primeira vez que foi entrar numa cidade A Nike tem como verificar se os dados do satélite são corretos Se foram verificados de forma correta pelo APK Sincronizando esses dados um com o outro Vamos lá O Nox também usa uma API personalizada API é como se fosse uma modificação no Nox Exclusiva que eles fizeram pra estar rodando o aplicativo no computador Inclusive o Glistec Então não adianta correr Eles tem como descobrir isso Isso aqui é uma lista do que eu peguei em vários fóruns pela internet Um deles também eu já tava meio que sabendo Então eu sabia que era um risco Era uma falha que o Nox e outros emuladores de Android tem Então vamos lá A outra coisa também é o APK instalado fora da Google Play A primeira coisa que quando apareceu lá Que eu não consegui entrar na minha conta Por falta de autenticação Eu falei, opa Isso pode ser porque eu baixei o APK fora da Google Play Pode ser isso, então ele não baixou de uma loja oficial Mas eu fiz vários testes Troquei número de dispositivos e consegui baixar Mas mesmo assim ele não é esse tipo de autenticação Essa informação que aparece é porque vocês foram banidos Então como teve uma grande quantidade de pessoas que sofreram o mesmo tipo de ação Que foi detectação de trapaceiro Até mesmo quem tem um celular com root Ou uma custom run de algum Android Pode ter sido banido por causa disso Então é facilmente detectado Eu já descartei essa hipótese Mas eles podem usar isso também Ou seja, é banido imediatamente assim que você fez O download do jogo Pokémon GO fora da loja Como eu tinha falado Dados do GPS O GPS em si ele envia umas coordenadas e informações Pro aplicativo do Pokémon GO Então os servidores da Knight que verificam esse tipo de coisa Então eles sabem se é um GPS fake ou não Eles tem como saber isso O tipo de informação que um GPS manda pro celular é diferente do que um emulador consegue enviar Pros servidores do jogo Então tem como detectar Existem alguns aplicativos que Quem tá usando o jogo no celular Às vezes tem como burlar através de alguns aplicativos Então ele dá uma camuflada melhor Outra questão que eu vi também é Conexão One Do seu computador O cara até explicou assim Como é que você pode andar 100km Ou mudar de país com a mesma informação de conexão Como é que você vai estar conectado a um Wi-Fi Que de um metro você foi pra 100km de distância Ou se não mudou o tipo de Wi-Fi Como poderia acontecer isso Lógico que existem casos que tem sei lá Avião com Wi-Fi etc e tal Eles podem detectar isso Eles podem saber se você não mudou ou não Porque o aplicativo do Pokémon GO Assim que você instala ele pede um monte de permissões pra você Então é possível que aconteça isso Outra questão também É que os emuladores não tem a informação de hardware e placa Do celular corretamente Então eles emulam esse tipo de informação Então facilmente a Night Que pode bloquear aparelhos que não tem câmera De fazer a captura do Pokémon em Air Então você pode ser banido Porque as vezes o emulador não tem Uma emulação Digamos assim Falsa verdadeira Pra falar que o celular tem um giroscópio E tem outro tipo de recurso Pra estar rodando o aplicativo Tem o ME Que é aquele código Aquele serial Que nem vocês estão vendo na tela Que é o único de cada aparelho Isso não muda Por isso que quando eu fiz os vídeos anteriores Eu pedi pra vocês Clicarem no botão de criar Se aquele campo estivesse vazio Que era pra realmente simular um celular de verdade Com o ME exclusivo Diferente de outros celulares Outra coisa também Vamos lá Todos os hacks que eu vi até hoje De Pokémon GO Que não era banido por fake GPS Era porque eles estavam usando uma conta do Pokémon Club Ou seja Quem tem uma conta Google Que está jogando o jogo O Google tem toda a sua história De localização Então se você Vamos supor Tem uma conta da Google No seu celular E está usando essa mesma conta Google Para jogar no emulador E está lá nos Estados Unidos O Google vai ter todo o seu histórico De trapaça Vamos dizer assim Então o aplicativo do Pokémon GO Por ele ter acesso aos seus dados Um monte de permissões Que você dá Ele pode verificar Se é verdadeiro ou não Essa sua locomoção Durante Durante um determinado período de tempo Então é facilmente detectado Deixar isso bem claro Para vocês Outra coisa também Que A galera estava jogando Com A galera sim Todo mundo Jogando nos Estados Unidos Com IP brasileiro Nos primeiros updates do jogo Eu não sei se eu comentei isso Durante um vídeo Se foi nos comentários Eu falei assim Gente É facilmente detectável Eles banirem Quem está usando fake GPS Porque quando eu entro Na loja do Pokémon GO Em Central Park Ele está me dando Os valores das moedas Para me comprar em reais Então como é que ele pode Me dar o valor em reais Se eu estou nos Estados Unidos Pode ser por causa do IP Que é brasileiro Então ele já muda A moeda automaticamente Ou ele estava Verificando os dados Da minha conta Google Então ele já deixa no formato Em reais Para eu poder comprar Eu falei Ah isso aqui é facilmente detectável O dia que eles quiserem Me banir Porque eu sou brasileiro Eles vão poder Porque como é que eu estou Nos Estados Unidos E minha conta está lá Para me comprar em reais Então é muito estranho E são contas Em que eu não tenho Cartão de crédito incluso Porque eu não uso Em meus dados pessoais Assim muito sério Em questão de jogo Outra coisa também É que quem está criando Conta nova Geralmente não está levando ban Depois dessa terceira onda Mas eu já vi Diversos casos aí Que é só você subir Um pouco mais de level Que você toma ban É como se fosse Um filtro a mais A par de determinado level Então quando você começa A subir muito de level Ban Na hora Então não tem jeito Outra coisa também É que o APK do Pokémon GO No emulador Ele não tem todos os dados Que ele teria num celular Então ele não consegue acessar Digamos o SSD E pegar informações Que ele precisa Então isso é sinalizado Pelos servidores Só para vocês terem uma ideia O aplicativo do Pokémon GO Ele consegue saber quais sites Que você acessou Durante sua navegação Pelo celular Então para quem acessou sites Como calculador de IV Ou algum tipo de bot Ele é facilmente detectável Ou seja O aplicativo tem a permissão De verificar essas informações No sistema No seu Android Então é bom ficar esperto E assim A única forma que eu vi Que o pessoal está fazendo Para usar FIC e GPS Que está dando certo É pegando um celular Realmente De verdade Usando a versão Android 6.0 Que é o Marshmallow E usando uma conta Do Pokémon Club Então essa foi a única forma Que eu vi Que ninguém tomou bando Até agora Ou seja Essa versão nova Do Android Pode ter alguma opção De ativar o FIC e GPS Sem ser rastreado Através de Aplicativos Que nem o Que nem esse Exposed Então através Desses aplicativos Você pode Estar fazendo Configurações E que Ele não consegue Detectar Que você está usando FIC e GPS Então é a única forma Então Androids 4.4 5.0 Ainda não está dando certo Então por enquanto Quem usa o emulador Não é muito bom Ficar subindo de level Muito rápido Procurar mais informações Para a gente poder Continuar jogando Então Nesses dias Que vão vindo aí Eu já tenho já Uns dois vídeos Que eu vou lançar Que é sobre Atualizações Do Pokémon GO Para não deixar Vocês sem nada E assim que eu conseguir Uma configuração boa E que realmente Dure o suficiente No BlizzTech Eu vou passar Para vocês Toda a configuração Se der certo Sempre vai ter um jeito Para eles arrumarem Isso Qualquer atualização Que eles lançam Eles conseguem mudar A Night Que ela não é Uma empresa bobinha Ela já tem experiência Com outros jogos Que usam a localização E como eles sabem Que a galera Está usando em massa Esse tipo de aplicativo De emuladores Eles estão bloqueando Mesmo Ou seja Eles tiveram Tempo suficiente Para poder Usar esse Mesmo aplicativo E monitorar Quais são as informações Que eles passam Para os servidores Aí eles detectam fácil Bom É isso aí pessoal É Para lançar vídeo Amanhã mesmo Eu já vou editar Aqui para vocês É sobre Pokémon GO E vamos aí Agora a estratégia É pegar Pokémon Com IV Próximo de 100% Em várias contas Porque quando liberar O trad De você trocar Pokémon Com outra conta Você vai poder pegar Esses Pokémon Com IV bom Passar para sua conta Verdadeira no celular E vai poder jogar Então é isso aí pessoal Quem não é inscrito No canal Se inscreve aí Dá aquele like Compartilha essa informação Com quem não conhece Para a gente poder Discutir aí nos comentários Chegar Alguma solução Para a gente E é isso aí Valeu Até a próxima Fui Travou Bom Quem está jogando No Blistec Já tem uma solução Para isso daqui É um erro Que acontece Quando você Desliga a câmera Isso aqui você vai lá No Configurações do Windows E muda Eu vou ensinar para vocês Como resolver Esse problema também Valeu